Contagem regressiva 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0 Os melhores DJs Atenção, atenção ao toque de 8 segundos Mais um grande sucesso 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Esta música não é apenas um lançamento Esta music, esta music, será Esta music, será um sucesso na sua história Rádio Escola CEP 286A Estamos começando aqui nosso programa Eu sou Franciele E vem aí, músicas pra vocês Sabe aqueles dias em que você morre de saudade E já nem sabe sequer esquecer? Nesse dia, relampejava lá fora E chovia forte bem aqui dentro de mim Quando o telefone tocou Era ele Oi, amor Sei que você pensa Já não faz nenhum sentido Eu te chamar De amor Me perdoa Eu não consigo evitar Amor A minha mão Desculpa Eu número Foi sem querer Se acabou Se acabou Diz pra mim o que é que eu faço Pra acabar Quanto Eu já rasguei o seu retrato Mas não se rasgou Eu trago na minha memória Mil imagens de nós dois Os versos que escrevemos De uma história de amor Sem fim Você virou a página E se esqueceu De consultar a mim Quer saber Quer saber Será que foi Deus mesmo Quem te deu coragem Para me entender Quer saber Eu acho que foi mero acaso Você disse que foi sem querer Quer saber Se nossa história fosse nada Eu nem iria te aprender Quer saber Se liga o telefone Vem aqui na porta agora Pra eu te ver Só quem já enlouqueceu de saudade Sabe o que é não saber distinguir Entre o estrondo dos trovões E as batidas frenéticas Do próprio coração Eu corri pra abrir a porta E naquele momento Eu já sabia o que ia fazer Oi amor Sei que você pensa Já não faz nenhum sentido Eu te chamar De amor Me perdoa Eu não consigo Rádio escola CIEP 286 Transmitindo no seu recreio Uma organização Mais educação Coligazinha aqui A RAIS Rádio escola CIEP 286 Começa agora o quadro Negócio de futebol Apresentação Emanuel E Pedro E aí Emanuel Tudo bom com você? Tudo E com você? Ah eu tô indo minha vida Você sabe como é que tá né Qual apanho hoje? Você é muito bobo E o jogo do Flamengo Naquele dia lá Você viu? Foi muito maneiro Foi? É isso aí Nós temos que falar agora Do jogador Felipe Aquele goleiro lá Ele é bom pra carrega Catou vários gols né Isso que dá treinar muito É Só faltou ele pegar E as pernas soltaram dele E ele saiu correndo sozinho Não para com isso Estamos aqui Nesse momento Falando sobre o negócio De futebol O jogo do Flamengo E o omelete Eu fiquei com medo De dar uma omelete No meio do campo Pro nosso Flamengo Né não? Essa daí foi boa Ah é Mas o jogo do Flamengo Ele é uma coisa De jogo sem muita evocada Precisa de muitos jogadores bons Mentira Se os jogadores são tudo ruim É Tudo um banho de mortandela Podia ganhar de baixo Podia ganhar de 10 a 0 Aí seria um jogo Baneiraço Aí já queria humilhar Os omeletanos É O Emelec É um time lá Não sei de onde que tirou Será que foi puxado Omelete? Deve ser Os outros lá na terra deles Comem muito ovo É Muito ovo O ovo deles Tá até ruim Deu sujar nenhum gol Estamos ficando por aqui Com mais um Negócio de futebol Esse foi o quadro Negócio de futebol Você curtiu de músicas aqui na Rádio Escola CEP 286 Aqui o seu recreio fica muito mais divertido Vem mais músicas aí Suas pernas foram feitas pra correr Neguinho, então vai Engola o estirante Embola na rabiola E traz Seus olhos foram feitos pra enxergar Toda vez que uma mina passar Sua boca foi feita pra chavecar Então vai E traz Porque eu já vi sua situação Suas panelas no fogão Suas chinelas sem cordão Sua favela, seu colchão Sua sequela podridão Seu caderno sem lição Sua rapeira nos brudão Seu roubo, seu ganha-pão Sua fuga com seus irmãos Sua comemoração Seu boot bonitão Seu futebol de salão Sua garra pela função Sua marra, sua perguição E até chorei com a sua primeira detenção Vagabundo vai correr Vai brincar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger Que existe a rezadeira Rezadeira vai rezar Vai rezar A rezadeira 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 vai rezar Mas essas grade não te prende, né neguim? Vem, volta pra nós Deixa os problema de lado E compra uma moto veloz Só que pra ter moto veloz, né? Tem que ter um dinho E foi assim, foi assim que eu vi seu fim Porque eu vi sua vontade Eu vi seu plano Eu vi você Eu vi seus manos Eu vi o guispar Eu vi seu plano E vi você atirando Eu vi correndo Eu vi trocando Se escondendo Se assustando Eu vi a elite E vi orando E vi seu peito sangrando Eu vi seus amigos saindo Seus amigos te deixando Sua coragem se esvaindo E o seu olho fechando Eu vi seu choro Eu vi seu medo por dentro Te dominando E vi melhado Sete anjos te buscando O vagabundo vai correr Vai brincar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger É que existe a rezadeira A rezadeira vai rezar Vai rezar Vai rezar A rezadeira vai A rezadeira vai rezar Vai rezar Vai rezar A rezadeira vai E ela teve que te ver, neguinho Sangrando no chão Ela tentou que socorrer Mas não pronto Socorro, não Ela atravessou Franciele entrevista Daniel Do Circo Montreal Agora Na sua rádio escola Estamos aqui com o Daniel Integrante do Circo Montreal Tudo bem, Daniel? Tudo E você? Tudo bem Aqui, como você iniciou Sua vida no circo? Eu morava com a minha mãe Eu morava desde os meus 5 anos Com a minha mãe Aí um dia Quando eu visitei meu pai Batei uma vontade De morar com meu pai E eu fui lá E pedi pra minha mãe Pra morar com meu pai E até hoje Eu tô morando com meu pai E qual é a apresentação Que você faz? Eu sou a apresentação Tem Todos o circo tem que ter Que é o palhaço Sou o palhaço do circo Como é a vida no circo? É Bem interessante É legal É legal Você tá indo De um lugar para o outro Conhece várias pessoas É muito legal Eu gosto E quantos anos você tem? Eu tenho 14 Toda a sua família concorda Com essa escolha de morar no circo? Sim, sim Quanto do meu pai Quanto da minha mãe Cada um escolhe uma coisa pra mim Só que todos concordam Quando você sai de algum lugar Você já tem um lugar planejado Pra ir pra outra cidade? Assim O meu pai Ele vê Pra onde vai Mas Tipo assim Quando a gente chega num lugar A gente não tem uma previsão Pra onde vai A gente vamos procurando Outros lugares Entendeu? E pra terminar Como é a sua vida Nas escolas Por onde você passa? É bem legal Eu faço bastantes amigos É assim Cada lugar que eu vou Eu estudo em um lugar Entendeu? Ah tá Muito obrigado Foi muito bom conversar com você Você também Obrigado Avisos da direção Oferecimento Rádio Escolar CIEP 286 Organização Mais Educação Professor Conselheiro É o mediador Entre a respectiva turma A direção Os demais professores A família do aluno Enfim A comunidade escolar Atribuições Analisar e conhecer o perfil do aluno No que se refere ao aproveitamento Disciplina Frequência do aluno Estabelecer diálogo Junto a turma De sua responsabilidade No sentido De incentivá-la A sensibilizá-la Proporcionando momentos De reflexão E discussão Que favorecem A melhoria Do perfil da turma Receber Informações Do colegas Sobre as turmas Registrar os problemas E encaminhá-los Oficialmente A direção Encaminhar alunos Com problemas De aprendizado E indisciplina Para a direção Através da ficha De acompanhamento O professor Conselheiro Só poderá ser Responsável Por duas turmas Avisos da direção Oferecimento Rádio escolar CIEP 286 Organização Mais educação Alunos representantes Aluno representante Deverá ser responsável Cumpridor de suas tarefas Ter perfil de liderança Ter perfil de liderança Saber dialogar Reivindicar Argumentar E ajudar nas relações Aluno-aluno Aluno-professor Aluno-direção Aluno-funcionário Aluno-comunidade Ser o porta-voz Na turma Nas reivindicações Promover a cooperação Entre turma E comunidade escolar Fazer parte do grupo Do sistema Do PPP Auxiliando Na organização De atividades Extracurriculares O professor Conselheiro Estará escolhendo Os alunos Que poderão se candidatar Para os alunos representantes Estamos ficando por aqui Muito obrigada Pela sua audiência E pelo seu carinho Fui Filho meu Tá fugindo de mim Já tentei Procurei De outra vez Você me rejeitou Porta na cara Do eu Porta na cara De filho dói Você nem imagina Filho meu Tá correndo de mim Ontem eu Me lembrei De uma antiga oração Que você fez Do monte Lembra filho Eu chorei Enquanto eu viajava Nesse flashback Eu acho que paguei Um preço alto demais Eu tenho tantas coisas Pra viver com você Promessas e promessas Arquivadas Te esperando Filho Você tá dirigindo Cego Em alta velocidade Daqui De cima Eu vejo A pancada Que vem Então Passa a sua vida Pro meu nome Que eu assumo Tudo 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 Faz o seguinte Levanta a mão Agora E me aceita Como seu salvador Depois me abraça E a gente vence Junto essa parada Sou seu Deus Tô cuidando de ti Tô cuidando de tu Tô cuidando de ti Tô cuidando de ti Tô cuidando de ti A porta na cara do eu, a porta na cara de filho dói que cê nem imagina Filho meu, tá correndo de mim é, ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte Lembra filho eu chorei, enquanto eu viajava nesse flashback é Eu acho que paguei um preço alto demais, eu tenho tantas coisas pra viver com você Promessas e promessas arquivadas te esperando, filho Cê tá dirigindo cego em alta velocidade daqui de cima eu vejo a pancada que vem Então passa a sua vida pro meu nome que eu assumo tudo Tudo faz o seguinte, ó Levanta a mão agora E aí E aí E aí E aí